Você diz que vai embora, revê Belém do Pará A saudade em mim agora, chegou não posso ficar Você vai, eu vou, com você meu bem Vamos viajar bastante, pra cidade de Belém Você vai, eu vou, com você meu bem Vamos viajar bastante, pra cidade de Belém Já sei porque vai embora, também não posso ficar Vou revê minha família, lá em Belém do Pará Você vai, eu vou, com você meu bem Vamos viajar bastante, pra cidade de Belém Você vai, eu vou, com você meu bem Vamos viajar bastante, pra cidade de Belém Você vai, eu vou, com você meu bem Vamos viajar bastante, pra cidade de Belém Você vai, eu vou, com você meu bem Vamos viajar bastante, pra cidade de Belém Você vai, eu vou, com você meu bem Vamos viajar bastante, pra cidade de Belém Vamos viajar bastante, pra cidade de Belém